Fique na próxima esquerda. Prepare-se para a mangueira direita a 260 metros para a rua de Estóvão Direita. A 100 metros, mantenha a direita para a rua de Estóvão Direita. Prepare-se para girar a direita para a linha da jornalista Roberto Marinho, a 460 metros. Direita para a rua de Estóvão Direita para a rua de Estóvão Direita. A 516 metros, mantenha a direita para a rua de Estóvão Direita. E na próxima avivência. 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 E na próxima. E na próxima. E na próxima.